A campanha Natal de Peso da Unisul TV ganhou mais uma força neste fim de ano. O motoclube Abutres Raça em Extinção realizou a doação de presentes que serão entregues a famílias da região. É o terceiro ano que a gente está consecutivo fazendo parceria junto com a TV Unisul, ajudando nas campanhas natalinas, campanhas de agasalhos, etc. Estamos à disposição da TV Unisul fortalecendo essa parceria, que para os Abutres é um prazer, que nós estamos crescendo junto com a TV Unisul. Graças à TV Unisul ela tem uma parcela de responsabilidade no crescimento do nosso motoclube em Tubarão. Éramos três, hoje somos mais de dezesseis. Então graças a isso, a graça da TV Unisul, essa parceria com a TV Unisul é uma via de mão dupla. Hoje os Abutres é realidade em Tubarão. A parceria com voluntários e grupos tem feito com que a ação de solidariedade chegue em mais famílias que precisam de ajuda nesse período de pandemia. As doações serão entregues ainda nesta quinta-feira, para os voluntários do bem, que irão doar os presentes a crianças de Tubarão. Sempre é bom colaborar com, colaborar, ajudar com o pouco que a gente pode, né. É claro que a gente queria estar enchendo isso aqui de presente, presenteando todas as crianças, mas, felizmente, devido aos problemas que vem enfrentando aí dessa pandemia aí, não temos reuniões periódicas, né, fica difícil da gente acabar arrecadando mais, mas a gente quer contribuir com a campanha da TV Unisul aí, campanha de Natal, nós vimos a oportunidade de fortalecer essa campanha e por isso que os Abutres, a assistição, estão aí para ajudar. Obrigado. Obrigado.